Para acompanhar essa super novidade do Google Sala de Aula, para quem acessou a sua turma no Google Sala de Aula, qualquer uma delas talvez já tenha notado que apareceu essa mensagem que o chat por vídeo do Hangout Smith agora está disponível no Google Sala de Aula. Para quem não viu essa mensagem, talvez ela ainda chegue, porque essa atualização está se propagando pelos domínios e pelas contas, mas é muito interessante notar que aqui na engrenagem a gente vai ter agora essa opção de gerar o link do Meet para a minha turma e deixar esse link visível. Então, gerei o link, ele vai ficar visível para os meus alunos e eu salvo. E a grande diferença a partir de agora é que lá no topo da minha página aparece o link. Então, para além da minha sala de aula virtual, que é o Google Sala de Aula, eu tenho também um ponto de encontro para as aulas ao vivo, para as aulas síncronas. Eu tenho aqui o meu ponto de encontro do Hangout Smith. Outro ponto interessante é que o professor, então, não precisa mais ir à agenda, criar o evento, adicionar o link da videochamada, convidar os alunos e depois postar este link no Google Sala de Aula. Fica tudo mais simples e concentradinho aqui na turma do Google Sala de Aula. Espero que essa nova atualização possa ajudar na rotina de cada um de vocês.